Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Notícias variadas, hoje vamos falar sobre Jorge Jesus, contrato do Flamengo com o Maracanã, sobre Cuejar, Pará, Felipe Luiz e Raniel, atacante do Cruzeiro. Primeiro, o Jorge Jesus, que não é brasileiro, ele chega para o Flamengo e dá uma lição em ex-treinadores do nosso clube. Ele conhece mais o Flamengo do que outros profissionais que passaram pelo Clube da Gávea, pelo mais querido do Brasil. Vejam só a ideia do Jorge Jesus. Ele pediu à diretoria que o Flamengo fizesse uma plotagem das paredes da Gávea, perdão, das paredes do Ninho do Urubu, com a fotografia do time campeão mundial de 81. A plotagem consiste mais ou menos no seguinte, é como se fosse um banner, como se fosse um adesivo gigante, com o time do Flamengo campeão mundial. Isso daí significa mostrar para os jogadores atuais o que é o Flamengo, a grandeza que é o nosso clube. Olha, Jorge Jesus, se eu já gostava dele, subiu muito mais no meu conceito, como eu disse. Não é brasileiro, mas ele traz dentro da sua cabeça o que é jogar no Flamengo. Ele que é português, que estava em Portugal, mas sabe que o Flamengo é mundialmente conhecido, famoso e gigante. Parabéns à sua ideia. Vamos colocar lá o time campeão mundial de 81, colocar nas paredes do Ninho do Urubu. Perdão, Gávea porque eu sou mais antigo, meu tempo é da Gávea. Mas é isso, nação. Segundo assunto, contrato do Flamengo com o Maracanã, o Conselho Deliberativo do Flamengo, ele está convocando uma reunião extraordinária para o dia 25 de junho, que é uma terça-feira, a fim de votar a minuta do contrato que será celebrado entre Flamengo e Fluminense. Eles vão concretizar uma firma, vão fundar uma firma chamada FlaFlu Serviços Limitada. FlaFlu Serviços Limitada, que vai administrar através dessa firma o Maracanã, já está nas mãos do Flamengo e, indiretamente, do Fluminense também. O Flamengo tem essa concessão para 180 dias, seis meses, prorrogáveis por mais seis meses. Mas a ideia do Flamengo e do Fluminense é fazer um contrato muito longo com o Maracanã, com o governo, para continuar administrando o Maracanã por tempo indeterminado. Precisa o Flamengo da aprovação do Conselho Deliberativo. Como disse aqui o presidente Landim, o interesse do clube é assumir o estádio, não apenas provisoriamente, mas de forma definitiva, quando for lançado o edital de licitação, que vai ser lançado após, provavelmente, seis meses. 180 dias, com mais 180, 360 dias, um ano, na verdade. O que a gente discute agora é a administração por 180 dias, disse o Landim. Mas o objetivo é a administração de maneira definitiva. Isso daí ele está corroborando junto com Pedro Abade, presidente do Fluminense. Quer dizer, eu não sei se ainda é presidente do Fluminense, porque houve eleição, eu não sei quando é que o Mário Bitancur, que ganhou, vai assumir. De qualquer forma, essa reunião está marcada para o dia 25, e nós teremos aí, dependendo apenas do Conselho Deliberativo do Flamengo, aprovar essa minuta de contrato. Outro assunto é o Cuejá. O Marcos Braz, ele foi perguntado sobre a situação do Cuejá. Ele disse o seguinte, que o Cuejá só sai do Flamengo se ele, Cuejá, quiser, mas ele entende, acredita que o Cuejá queira ficar no Flamengo. Agora eu vou abrir um parênteses. A multa do Cuejá é de 70 milhões de euros. Se o Flamengo vender o Cuejá por menos, o Flamengo estará entregando uma mercadoria de ouro e não vai ter outro jogador para substituir o Cuejá, que é ídolo da torcida, que é feliz no Flamengo, que o Flamengo é feliz com ele. Agora, o que pode estar acontecendo, e eu acredito nisso, é que o salário do Cuejá é muito menor do que os grandes salários do Flamengo. Segundo saiu até uma notícia, ele não está entre os dez maiores salários do Flamengo, que é um absurdo. Então senta com o Cuejá, Cuejá, a partir de agora você vai ganhar X. Está satisfeito? Está legal para você? Está. Então vamos prorrogar o contrato, vamos refazer o contrato, mas não podemos perder esse atleta, não. Esse cara vale ouro para o Flamengo, é um ídolo da nossa torcida, da grande nação. Sobre o Pará, provavelmente o Pará, segundo informações, ele deve ser o lateral direito que vai deixar o nosso clube. Primeiro que ele tem um contrato que vai só até dezembro desse ano. Segundo que ele tem 33 anos. O contrato do Rodney, infelizmente, foi renovado na gestão anterior até, se não me engano, 2022. Mas tomara que alguém apareça para levar o Rodney. Sobre o Felipe Luiz, o Mauro César, que é rubro-negro, jornalista, ele acredita que seja muito difícil o Felipe Luiz aceitar vir para o Flamengo, porque a esposa dele é espanhola, tem filhos lá, espanhóis também, e que fazer uma mudança dessa com uma família que está radicada, que já é de lá do país para o Brasil, vai ser complicado. Mas eu acredito que o Felipe Luiz venha para o Flamengo. Aí não é uma informação. É um sentimento meu. Acredito muito que o Felipe Luiz está sensibilizado em defender o maior clube do Brasil e do mundo. Sobre Raniel, saíram notícias de que o Flamengo estaria interessado no Raniel, atacante do Cruzeiro, que poderia ser trocado pelo Berril. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho uma furada. Eu já vi o Raniel jogar. Eu acho ele um jogador mediano. Ele não está sendo aproveitado no Cruzeiro. Nós temos lá o Berril. Ele não é um jogador técnico, habilidoso, mas ele é importante para nós, porque ele tem uma velocidade muito grande. E quando o Flamengo tiver com espaço para atacar, esses times que quiserem jogar em cima de erro do Flamengo, jogar fazendo marcação alta no Flamengo, marcação sobre a defesa, saída de bola da defesa do Flamengo, o Berril é muito importante. Se o Flamengo estiver vencendo, o adversário vai ter que atacar. E o Berril, sendo colocado em campo, porque ele não é titular, ele pode muito bem funcionar. Isso daí é uma opinião minha. E é isso, nação. Por hora é isso. Saudações rubro-negras e rumo aos títulos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí